Bom dia, Brasilzão! E aí, como vocês passaram essa noite? Eu acordei um pouquinho mais loira, entendeu? Mas estamos ótimos, tempo fechado aqui em São Paulo e tá meio friozinho, viu? Sérgio falou pra gente que tava um calor, que não sei o quê. Porque, justo pra quem? Pra quem vai entender, né? Não vamos tomar café, vamos já se arrumar e já sair de mal e cuia, como dizem. E é isso, passando só pra desejar um domingão aí maravilhoso pra vocês. Tô morrendo de saudade dos meus filhos e do meu marido também. Ai, essa vida de mãe, vou te falar, viu?